Deus te ama, em alguns momentos de minha vida sinto o meu coração borbulhando de tanta coisa bonita que aparece dentro dele. Me dá uma vontade bem grande de transformar tudo em palavras e transmiti-las ao mundo inteiro, principalmente quando falam do amor de Deus. Mas tem hora que a gente não consegue traduzir tudo o que está sentindo, embora aquela sensação de bem-estar esteja sendo magnífica e arrebatadora. Mesmo assim, neste momento, me considero inspirado o suficiente para dizer-te que Deus está preparando o teu coração a fim de visitá-lo. Isso mesmo, Ele vai te visitar. E essa angústia que já está para dar um nó na tua alma vai sair. Essa tristeza que te recanteou e te te cercou de solidão, também irá achar o rumo dela e será para bem longe do teu endereço. Precisas ficar de pé, sacudires a poeira das roupas e seguires em frente, repreendendo, ao fazer uso de tua crença, esse caminhão de coisas ruins que, sem pedir licença, estacionou no portão de tua alma, a fim de nela depositar tudo o que traz em sua carroceria cheia de maldades. Então, uma das coisas que estou sentindo em meu coração é a vontade de dizer-te que tudo é possível ao que crê e tenho a absoluta certeza de que o dom da fé não foi arrancado de ti, embora o tufão que passou por tua vida tenha sido forte e impiedoso. Tu vais vencer, criaturinha linda e amada de Deus. Lembra de Jó? Ele, a exemplo de ti, perdeu tudo menos a dignidade, mas venceu e como Deus foi com ele será contigo também. Estou passando só para falar que Deus te ama e e reconstruirá a tua vida. Se creres, verás a glória do Criador chacoalhando-te por inteiro, eliminando de ti tudo o que é negativo e que está te fazendo chorar e não acreditar em mais nada. Toma posse dessas palavras e crê de todo o teu coração, pois teu tempo de cantar está chegando. Glória ao Santo Nome de Deus! Aprenda-me e Grã do Criador chacoalhando-te por inteiro e a glória do Criador chacoalhando-te por inteiro, Aprenda-me e luta de cantar está chegando ao Criador, que é uma espécie de glória do Criador. Legenda Adriana Zanotto